Neste domingo, muitos brasileiros irão às urnas para as eleições municipais. E em um ano em que tudo tem sido adaptado à realidade da pandemia, na hora do voto não será diferente. A pandemia nos obrigou a fazer uma operação gigantesca para que as regras sanitárias pudessem ser obedecidas. Em relação às sessões eleitorais, os mesários vão receber um conjunto com três máscaras descartáveis, irão receber face shields, os protetores faciais de acrílico, irão receber um pote de álcool em gel individual. As sessões serão abastecidas com frascos maiores de álcool em gel e álcool líquido 70%. Haverá aquelas fitas demarcadoras das filas para o distanciamento social nas sessões. A biometria, que em grande parte dos municípios era novidade dessas eleições, não vai ser usada. Mesmo aqueles que se cadastraram vão ter que levar o documento de identificação. E os documentos que a gente entende que são os melhores seriam ou é título que ele baixa e usa no seu celular, ou o título eleitoral impresso, ou a carteira de identidade dele, ou a carteira de habilitação. Para que tudo ocorra em segurança no dia das eleições, é preciso levar em conta algumas orientações. O documento de identificação não será entregue ao mesário, somente apresentado à distância. Não será permitido ao eleitor entrar na sessão sem máscara. A sinalização de distanciamento deve ser respeitada. Se possível, levar caneta para evitar o contato. A gente compreende que os pais querem, desde a jovem idade dos filhos, levá-los para participar dessa festa da democracia. Mas esse ano, isso nós estamos sugerindo que não ocorra para evitar risco de aglomeração e evitar risco de contaminação. Devido à pandemia, algumas sessões eleitorais foram mudadas. Pelo aplicativo e-título ou pelo site do TRE do seu estado, o eleitor poderá obter informações sobre essa alteração. Os eleitores que não puderem comparecer à zona eleitoral poderão justificar a ausência nos cartórios eleitorais e também pelo aplicativo e-título.